Atenção, foi dada a partida para o primeiro pare do programa, excelente alargado. O Zé da Noite junto à seca interna vai tentando e vai tomando a ponta, vai livrando o meio corpo de vantagem, lá por fora aparecendo em segundo o campeonato mestre Brigador, tentando avançar, acima se aproximando da reta final e na ponta Zé da Noite coladinho à seca interna, mantendo a meio corpo de vantagem ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Zé da Noite, lá por dentro tem cabeça e pescoço mestre Brigador, corre em segundo, cá por fora vai avançando o compete Doming Bili, em luta pela terceira e pela segunda e pela primeira, e o Zé da Noite tentando se defender, cá por fora mestre Brigador tem cabeça e pescoço de vantagem, voltou por dentro o Zé da Noite e os dois brigam, o Zé da Noite tem cabeça, mestre Brigador avança por fora, tomou a ponta, livrou cabeça, pescoço, Doming Bili, ganha terreno, vai lutando pela segunda colocação, vão se aproximando do vencedor, na ponta mestre Brigador, mantém pequena vantagem, avança High Five, cruza a faixa final, entre High Five e lá por dentro o competidor mestre Brigador, para mim High Five por fora, mas vamos aguardar.